Olá, olá. Teste, teste, teste. Pronto, aquele outro vídeo da aula ficou bem interessante, só que como teve aquele bug, eu decidi regravar para que vocês pudessem ver a aula por completo e bem direitinho. Até ajeitei o slide que eu já postei para vocês lá no Classroom. A nossa primeira aula vai ser sobre Sociologia Brasileira. Nós vamos fazer assim, eu vou começar a falar de autores que escreveram sobre o país, que são as questões que mais caem no Enem, e o pensamento deles e como eles se interligaram. Na nossa primeira aula, nós vamos falar aqui de Floreção Fernandes, de Gilberto Freire e Sérgio Buarque, de Holanda. Primeiramente, temos que fazer um contexto de como a Sociologia se desenvolveu no país. Eu estou aqui com o mapa do Brasil, de como começou a nossa economia, por assim dizer. Aqui nessa barra verde, nós temos, então, cana-de-açúcar. Em vermelho, nós temos o tabaco. Em amarelo, nós temos a pecuária. E pode ver que aqui temos algumas no centro de pecuária e agricultura. Aqui nós vamos ter a questão da borracha. Mas aqui embaixo, vamos ter mais a agricultura. Vai ter café, cacau. Ou seja, se vamos observar, cana-tabaco-pecuária, algodão-mineração, café e cacau, não eram coisas que eram utilizadas ou até usadas pelos nativos, que agora nós chamamos de povos originários. Deixa eu te dizer melhor, pronto. Pelos nossos povos originários. Não, foi uma produção totalmente para fora, que Floreção Fernandes fala de economia dependente. Ou seja, demorou muito tempo para que o Brasil produzisse coisa para ele mesmo consumir. Aí de estar observando esses itens, até mesmo o algodão, é muito interessante que existia até uma lei de Portugal que proibia a produção de tecido no Brasil. O tecido tinha que ser comprado fora. Ou seja, tudo tinha que ser importado. Tudo tinha que ser pensado no mercado externo, não no mercado interno. E se a gente for observar aqui bem, nessa região tinha grandes fazendas, grandes engenhos. Aqui também, aqui, ou seja, não, aqui não, mas era mais no litoral. Ou seja, era toda uma economia de plantação e também era tudo baseado na terra, nos escravos e nos nativos. Como é que nós podemos pensar nisso? Porque quando se chegou para poder fazer a apropriação da terra, se começou a se negociar com os nativos. Porém, os nativos, eles, eu vou chamar de nativos, mas o quadro são povos originários, que são os indígenas. Eles não tinham essa ideia de capitalismo que o branco colonizado tinha. Eles tinham uma ideia mais de agricultura de subsistência. Ou seja, eles viam a terra, eles viam tudo apenas para sobreviver, não é se eles sobreviver, mas para viver bem. Ou seja, eles tinham as colheitas, eles tinham as plantações no tempo certo, no período certo. Não era o ano todo como a que previa. E com isso, começou a ter muitos embates e também muitas mortes. Já que os doerupus, naquela época, estavam tendo muitas doenças por questões higiênicas e sanitárias. E os indígenas daqui, eles não tinham essas resistências. Até hoje, várias comunidades, eles têm que ter um outro tratamento, outras medicações. Eles não podem tomar toda a medicação. Então, eles têm reações a isso. Então, foi quando começou o tráfico de escravos, que era um negócio que já estava sendo muito lucrativo para muitas pessoas na Europa e implementado no Brasil, sendo o país que mais importou escravos. Isso contado. Porque nós também temos relatos históricos que pegamos os escravos da parte da Argentina, do resto da América Latina e tudo mais. Bem, a cara incluindo informações que eu tinha comentado com vocês na aula, como é que eram trazidos os escravos para cá. Aqui é uma foto demonstrando que era logo aqui. Lá na África, estavam tendo guerras. E eles se aproveitaram nisso. O que eles faziam? Faziam expedições religiosas para negociar com traficantes de escravos, de traficantes de escravos e traficantes de pessoas mesmo, porque tinham povos, tribos e tudo mais. Que eles iam, saqueavam, matavam pessoas, matavam guerreiros e traficavam o resto das pessoas. Tinham muitas expedições de venda mesmo, de outros escravos de guerra e tudo mais. Aí, não pode ver que eles vinham. E pelo convés, eles eram colocados em plataformas. Ou seja, tinham os escravos que tinham que trabalhar para as pessoas no navio e tinham os escravos que eram guardados. O primeiro setor, estou mencionando só isso, tá? O primeiro setor ficavam as mulheres separadas dos homens por questões lógicas e os doentes e tudo mais, eles eram jogados aqui para baixo ou jogavam eles no mar. Porque muitas pessoas morriam. Imagina você passar quase 40 dias no local fechado, úmido, fedorente, cheio de pessoas, num espaço mínimo, porque eles não conseguiam, eles poucos espaços para ficar em pé. Eles ficavam em espaços muito pequenos. Eram praticamente uma jaula que eles colocavam amarrados. Imagina quantas feridas eles se desenvolveram. Mães com bebês. Os bebês morriam por inanimação. Então, era algo muito delicado. Porque quando chegavam aqui, todos eles eram separados. Ou seja, vinha a família inteira e o pai iria para uma fazenda, a mãe iria para uma empresa, os filhos iriam... Empresa não, né? Não seria um gênio. Os filhos iriam para outro lugar. Porque se eu separo a família, separo as comunidades, eu consigo controlar eles melhor. E assim eu perco, eu tiro deles o que chamamos de violência simbólica. Tiro deles não. Eu faço com eles o que chamamos de violência simbólica. Que é o quê? Você retira da pessoa a sua cultura. E como um humano, ele é um ser cultural e social, Então, eu faço com que essas pessoas, elas se desintegrem como ser e sejam apenas a mão de obra que eu preciso. Isso foi feito por todo o Brasil e foi muito bem aplicado. Tanto que hoje em dia, uma boa parte da população não sabe de onde veio. Não sabe suas origens. Quando tem descendentes negros ou indígenas. Só sabe, ah, minha bisavó era negra, no máximo, minha bisavó era escrava e só. Não tem uma informação de onde ela veio, para o país, a linguagem dela. Por isso que foi aquela primeira atividade que eu pedi para vocês escreverem qual é a origem dos seus antepassados, para vocês perceberem isso. De que a divisão da minha origem, a divisão da origem do meu colega, como muda dependendo da cor da pessoa. Eu espero que a aula esteja sendo realmente gravada. Obrigado. 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 Obrigado.